Música Bom dia, Walter! Muito bom dia, Márcia Lasmar, como sempre, muito elegante nesse dia, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem! A gente tá de amarelo da cor da alegria, viu? Eu adoro amarelo, então toda vez que a gente tá muito bem-humorada, muito bem-feliz, a gente veste amarelo pra você que tem do outro lado, um ótimo dia, muito obrigada pela audiência, estamos começando mais esta edição do programa da Comunidade e eu preciso mandar um beijo, Peixinho Coração Explode, porque as coisas aqui mudam, mas eu continuo a mesma. Eu quero mandar um beijo, Peixinho Coração Explode, pro seu Nelson Venâncio, conhecido carinhosamente como Saruê. Seu Nelson, tô sabendo que o senhor tá aí no Getúlio Vargas, tá passando uma temporada aí de férias, mas olha, meu anjo da guarda já me disse que o senhor vai sair logo, logo daí, fique esperto, fique atento, aproveite o carinho da sua filhota, Lili, nossa querida Elisângela daqui, que a gente tem o maior carinho e aproveite aí esse descanso, porque depois que o senhor sair eu vou querer jogar futebol com o senhor, hein? Vou logo avisando. Um grande beijo! Beijo, Peixinho Coração Explode, acabe logo com essa bacharia, fique logo bom, que saia logo daí do hospital, viu? Um grande beijo pro senhor e pra todo mundo aí da sala. E Marcia, você falou beijinho explode, né? Beijo, Peixinho Coração Explode. Cadê? Não explodiu? Não explodiu, foi o Ricardo. Ah, agora sim, agora tá valendo, né? Muito obrigada, viu, Volta, pela conversa. É, tem que apoiar aí, agora que são 11 horas e 13 minutos na capital amazonense. Quero mandar também, aproveitar, mandar um alô especial aos nossos amigos da Zona Leste de Manaus. Lembrando que no dia 2 de abril, nós estaremos aí fazendo uma grande festa na Avenida Itaúba. É o Agora é Festa, o convite, desde já há bastante tempo, nós estamos fazendo o convite pra você ir participar. É uma festa, junto conosco aqui, vai estar lá. Vamos confirmar quem vai estar com a gente? São 5 horas de atrações, aí vai ter forró, vai ter sertanejo, vai ter DJ. O Ivan vai estar? O Ivan vai estar lá. A Priscila também vai estar presente? Também vai estar, o Walter Frota estará lá também. O Walter Frota estará lá. O que mais? O Chris, aí da turma aí, a galera toda? O Chris vai estar lá. Eita, a festa vai ser muito boa. O José Mar estará lá também. O José Mar do nosso WhatsApp, né? Do nosso WhatsApp. O que que eu disse? O José Mar. José Mar. Deixa eu mandar só mais um beijinho, rapidinho. Eu quero mandar um beijo também, muito especial pro seu Surrelli. Seu Surrelli. Que tá lá na sala, lá e vê a gente passando ali na diretoria o tempo todo ali pra conversar com a Lili. Um grande beijo, viu? Me só disse aí que deu tudo certo no programa. Mando beijo pra Aurea Maria, minha filha. Graças a Deus. Aurea Maria e Sheila. Um beijo, porque esse meu coração explode pra Aurea Maria. Nome bonito esse, hein? Filha do Walter e a Sheila, que é a dona do seu coração. É a dona de tudo, né? Que manda um galo. Beijos dados, beijos mandados. O Walter falou do Agora, né? Que vai acontecer lá na Avenida Itaúba, na Zona Leste. Agora é festa. Dia e hora que também acontecerá o último sorteio de Semanas Premiadas. Hoje tem sorteio de Semanas Premiadas. O ganhador ainda não apareceu. É extremamente importante que você que está aí do outro lado acompanhe o resultado dos sorteios pelo Agora Impresso e pelo Portal em Tempo também. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do Portal em Tempo no decorrer do programa, mas você precisa ficar atento à numeração, ok? Pra você poder vir buscar o prêmio. Ivan, me corrija aí. São 700 reais até ontem. Hoje, se o ganhador não vier buscar até a hora do sorteio, serão 800 reais. Me confirma, Ivan, por favor, depois. É isso mesmo? 800 reais. Então fique esperto aí, porque... E são muitos prêmios, né? Porque o pessoal não precisa não desses 800 reais, né, Mish? Não, precisa, precisa. Tem que ficar muito esperto, né? Tem que ficar muito esperto. São 11 horas e 16 minutos. Prêmios são todos os dias aqui, como a Márcia falou, está acumulando as semanas premiadas. Mas você pode participar pelo telefone, o telefone que sai no seu vídeo. Ligue, participe pra você também concorrer com a gente. Olha só, todo dia você concorre aos prêmios. E hoje, em especial hoje, temos um almoço ou jantar lá no restaurante Naoca, que fica lá no Vieira Alves. Então liga e participe. O telefone está aí. Anota esse telefone, liga. Como é que vai ser a... Pra atender, diretor? Eu vou explicar. Pois é, vai ligar pro telefone. Isso. E o 3307. Isso. 3951 ou 3307-59... 3952. 3952. Aí vai acontecer o seguinte. É só falar com a produção. É o agora premiado, exatamente. Vai falar com a produção, agora premiado. Você vai ligar pra cá, vai pedir pra falar com a produção na hora que a gente der o start, né, Walter? Exatamente. E aí a pessoa tem que dizer como, em vez de dizer alô. Vai dizer... Qual vai ser, viu, Tua, agora? É do Naoca, né? Dá uma parceria aí com o Naoca, o nosso parceiro do Naoca tá oferecendo ou um almoço ou um jantar. E lá é bom, viu? É bom demais. É, negócio lá, né? Foi lá, já levou? Não é fácil, não. É Sheila, né? Como é o nome? Vai com a Sheila. Vai com a Sheila. Vai com a Sheila. A dona, a dona Sheila. Dona Sheila. Cobre, viu, dona Sheila? Eu também cobro o meu em casa, viu? Olha, Robson, me leva pra jantar, Robson. Pelo amor de Deus, a gente trabalha tanto que não dá tempo, às vezes, de levar pra jantar. Então, vamos lá. A gente já passou aqui o parâmetro aqui do que vai acontecer hoje no programa da Comidade. Hoje tem entrevistado, hoje tem muitas reportagens, tem notícias. A gente preparou o programa com todo carinho pra você que tá aí do outro lado. E você que tá aí do outro lado também pode acompanhar agora também o nosso Agora Vai. Também a gente esqueceu, já. Olha aí. Pois é, a auxiliadora que é a nossa primeira participante, né? A auxiliadora que é a nossa primeira participante. Olha só, ela toda produzida, participou com a gente no primeiro programa, já a nossa estreia, aí mostrando um pouco dela. E olha só, ela ficou toda arrumadona, né, Márcia? Ficou toda bonitona, né? Já tem 50 pretendentes pra auxiliadora. 50 pretendentes? Te digo, cabra. Que tal negócio aqui vai ficar bom, né? O que é um banho de loja, uma maquiagem e esse sorriso, né? Pois é, e um programa como o nosso, que é assistido por toda Manaus, pelos interiores. Aliás, falar interior, rapidamente, só pra abrir um parênteses aqui, mandar um alô pessoal lá de Parintins, de Quari, que estão ligados aqui no programa Agora, o programa da comunidade. Um bom dia pra vocês e participe também pelo WhatsApp, mande seu alô, viu, Márcia? E o Agora Vai, essa é a primeira edição do Agora Vai, que começou junto com essa nova versão do nosso Agora, aqui de todos os dias. Sabendo você que a auxiliadora Castro está atrás de um par, está atrás de um pretendente, e o Ivan já ouviu até piada lá, pra poder, o pessoal que está interessado na auxiliadora Castro, Ivan disse, mas você tem interessado, você é muito novo, o que importa é o amor no coração. O negócio é o amor, né? O amor está no ar aqui no Agora, né? Olha só essa vinheta aí, toda bem feitinha. Nosso amigo, o Rio do Lima, o Rio do Lima preparou com todo carinho, ficou um negócio bem arrumadão mesmo, hein? Ficou, ficou. Ficou bonitão mesmo, as mulheres aí que querem participar, não só as mulheres, viu, Márcia? Os homens também podem participar. Exatamente, não é só pra mulher não, viu? A gente está com a auxiliadora Castro, depois a gente vai conseguir um rapaz aí que também está procurando o par ideal, também está procurando aí a... A outra metade lá, né? A companheira da sua vida. Ou o companheiro, a gente tem que deixar isso claro aqui, né? O amor não tem sexo, minha gente. O amor é o amor e acabou. Olha o clima, olha o clima romântico, né? Cadê, cadê? Clima romântico no ar. O que é isso, hein, Márcia? Olha ali que maravilha, né? Está apaixonado, Ricardinho, né? Ricardinho sempre apaixonado pela esposa dele, né? Está entrando no clima, né? Está entrando no clima com a gente aqui, né? Todo o clima, tem todo o clima. Olha só, e você que está aí do outro lado, não se esqueça de participar conosco pelos nossos números do WhatsApp, mande sua mensagem, mande sua foto, mande seu vídeo, e os nossos números para o Agora Vai e para o Agora Premiado, tá? Que daqui a pouco a gente vai lançar para você. Ligue só na hora que a gente segue. Ligue agora, aí você pode ligar. Vamos mostrar para a pessoa o que tem hoje, Walter? Pois é, agora são 11 horas e 20 minutos. Vamos para os destaques do programa. E a gente vai trazer para você polícia. Pelo menos dois homicídios violentos são registrados aqui na capital. Em um deles, em um deles, um homem chegou a pular o muro da igreja e pediu socorro em uma igreja evangélica. Um dos presos que seria acusado de ter matado uma criança a tiros lá na Avenida Brasil, foi morto pelos detentos, né? Então, isso também você vai conferir aqui no programa. É o Cleusamir Oliveira. Ele estava envolvido ali numa disputa ali pela frente da casa de um senhor que estava vendendo droga. Esse daí que você está vendo a imagem, mais esse outro aí de amarelo. Os dois estavam vendendo droga na casa de um homem de bem ali na Avenida Brasil. Ele chegou e expulsou os dois. Os dois voltaram com mais um que está foragido. Atirou a ermo dentro da casa e acabou matando uma criança. E aí a gente vai ver hoje isso no programa da Comunidade. E essas três informações que a gente trouxe dessas duas mortes no primeiro destaque, mais essa que o Walter acabou de trazer, engorda aí uma pesquisa triste. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica, o Amazonas registrou um crescimento de 134% no número de mortes violentas entre 2004 e 2014. 130% foi o aumento do índice de mortes aí em 10 anos só aqui no estado. Walter? Pois é, Márcia, e tem mais destaques também. O CPF para recém-nascido, o Amazonas é o terceiro estado da região, é o terceiro estado do país, né, do Brasil a adotar o CPF na certidão de nascimento. Até agora, 1.500 crianças já foram registradas. E há dois dias, a gente está trazendo aí as informações, desde há dois dias da Semana Santa, da Sexta-feira Santa, a gente já está na Semana Santa, mas a Sexta-feira Santa, que é sempre marcada pelaquela refeição, que tem que ter peixe, comida leve, muito jejum, a Feira da Sepró promete bem peixes de até 20% mais barato para poder atender a tradição de quem se abstém de carne na Sexta-feira Santa. Vamos chamar juntos agora aqui, o início? Vamos lá? No 3, 1, 2, 3 e... O Agora desta quarta-feira... Já está no ar! E a gente começa essa edição do programa da Comunidade falando do CPF para crianças, né, Walter? Pois é, é uma... O Brasil adotou essa maneira de colocar o CPF assim que se registra nos cartórios aqui em Manaus. O Amazonas, na verdade, está sendo o primeiro aqui da região norte e a gente vai conferir no detalhe. O pequeno Christopher Ezequiel tem apenas dois dias de vida e já vai sair da maternidade com o número do CPF na certidão de nascimento. É porque há pelo menos dois meses, uma parceria da Receita Federal e de cartórios aqui da capital permitiu que esse serviço fosse feito nas maternidades e PACs da cidade. É um avanço, né, importante também. Como eu falei, um documento, né, eu acho que pra mim é muito importante. Muito importante, né, pras crianças hoje em dia, né, porque na nossa época nós não tínhamos isso ainda, né. Conseguir o CPF é simples. Em menos de cinco minutos, o documento já está em mãos e sem custos. A maternidade libera a DNV, que é essa guia amarela aqui, contendo todas as informações da mãe e da criança e são encaminhados até o cartório. O registro de nascimento, em média, demora uns quatro minutos, dependendo da internet, né, uns quatro minutos, pra incluir o CPF em cinco minutos. O Amazonas foi o terceiro estado brasileiro e o primeiro da região norte a adotar a medida. Até agora, cerca de 1.500 registros de nascimento com o número de CPF já foram emitidos aqui no estado. São 12 maternidades aqui em Manaus que realizam esse serviço, que revezam a cada três meses. E o interior do estado deve receber essa novidade ainda esse semestre. Esse convênio foi celebrado no ano passado, no segundo semestre, e a partir de novembro começaram a se fazer os primeiros registros no Brasil com o CPF. Aqui no Amazonas nós fomos, então, pioneiros e fizemos no mês de dezembro, início de dezembro já estávamos fazendo. Aqui nessa maternidade, na Zona Norte, quase todas as mamães aderiram a essa novidade. Esse mês, as emissões são feitas nas maternidades Dona Lindu, Nazira Dal e Azilda Marreiro. Aí, o Walter estava aqui, a gente conversando aqui, na hora que a gente está vendo aqui esse VT, né, por que é importante que a criança tenha CPF? Uma série de requisitos, né, para o mundo jurídico é aí trabalhado em cima do CPF. A gente traz aí para você essa situação, por exemplo, quem vai fazer a declaração do imposto de renda tem que declarar dependente, o dependente é um bebê, tem que ter o número do CPF. Quando a gente vai fazer a declaração lá do imposto de renda, a gente tem que colocar o número do CPF do dependente, né. Então, essa é uma das exigências da nossa Receita Federal, por exemplo, que aí agora os bebês serão atendidos. Então, é um início aí de notificar, né, de nominar, de registrar todos esses bebês. Por isso, essa importância, né, Marcia, essa importância, a importância da parceria também com os cartórios que estão aderindo a essa campanha, estão também junto na campanha, para que os pais, as mães, principalmente os pais, né, ou padrinhos que possam fazer esse registro do recém-nascido e já colocar na sua certidão o CPF. É importante esse registro, é importante para a criança, é importante para os familiares, é importante para os pais. Tem muitos pais aí que tem que pagar pensão, que às vezes não está lá de acordo junto com a mãe, e aí essa pensão é paga por meio de conta corrente, e aí essa conta corrente aí tem que ser registrada, às vezes, no nome da criança. Uma série de providências que são tomadas e que são feitas em nome da criança, com a representação do responsável. Então, toda essa iniciativa vai ser facilitada com o advento do CPF no registro da certidão de nascimento. Muito show, né? Muito legal, muito bom mesmo. Posso te deixar sozinho, rapidinho? Pode sim, fica à vontade. Eu estou com saudade de fazer o amor impresso. Quando você se movimenta aqui no estúdio, aqui no nosso cantinho aqui, a coisa fica, flui, né? Tudo flui, tudo acontece. É o cara do perfume que eu roubei da Lili. Olha só a elegância de massa lasmar. Eu roubei o perfume da Lili, aí eu passei o perfume dela hoje, mas está fluindo aí o negócio aí, né, Walter? É tudo novo aí na cozinha, né? Na cozinha não, como é que a gente pode... Nossa, a copa. É a copa do agora. Cozinha lá na minha casa, né? É lá na tua casa, é a copa do agora, coisa chique. São 11 horas e 27 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só o que a gente está trazendo para você. Esse aqui é o nosso agora impresso, edição desta quarta-feira, número 1363, está aqui em minhas mãos. Você que está conferindo aí o agora, posso mostrar aqui para o Rui. Rui Mendes aqui na câmera 1, trazendo para você aí informações. Olha aí, esse é o nosso agora impresso, onde você confere todas as notícias de última hora. Você que comprou o seu jornal bem cedinho, já traz aí, olha só que bandidaz. Tem gente que é bandido, mas tem gente que é muito bandido. E esses falsos agentes de saúde são bandidos mesmo, viu? E eles entraram num lugar onde tinha as feiras, no Lar das Feiras Franciscanas, e fizeram freiras de refém. Caboclo, olha, eu vou te contar, viu? Eu quero saber como é que o caboclo dorme de noite. Acho que nem dorme, vive de insônia. 11 horas e 28 minutos, esse é o destaque do nosso agora impresso, que está à venda em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, por 50 centavos apenas, e a gente destaca para você também aí os quadradinhos do Semana Premiada. Você que viu à frente aí do jornal, tem lá o quadradinho pequenininho com o número de semanas e o retângulo mais compridinho ali, que é onde traz a combinação. No nosso jornal não tem o número, porque o nosso jornal é cortesia. Hoje tem sorteio do Semana Premiada. E hoje também tem o Agora Premiado. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, vamos lá? Lançamento aqui, mais uma vez aqui, do Agora Premiado de hoje. Roda a vinheta. Acho show essas premiações que o pessoal arrumou aqui, viu? Vou arrumar um para a gente, um para o Walter, um para o Cheiro, um para mim, outro para o Robinho. Hoje o Agora Premiado vai levar o casal para um almoço ou jantar, viu, minha gente? Aqui está escrito almoço, mas o casal vai escolher se vai querer almoço ou jantar, no valor de R$ 150,00. Dá para comer muito com R$ 150,00, viu, minha gente? Não é pouca comida, não. Dá para comer, inclusive, comer a sobremesa e tomar um cafezinho depois. Cadê o endereço, diretor? Põe o endereço aqui no Rodapé, você que está aí... Não, não é? No TP. Está aqui, olha. Rio Juruá, número 860, 660, no Nossa Senhora das Graças, Manaus, Amazonas. Preste atenção, Rio Juruá. O telefone, conseguiu o telefone? Não, né? Mas você pode dar uma procurada lá na internet, ver o telefone, mas não tem problema, já está garantido. Vale almoço lá na OCA. O que é que vai acontecer? Quando a gente lançar a promoção, que disser assim, a gente está comentando com você para você já ficar preparado aí, viu? Mas você que está aí do outro lado, a gente vai fazer o seguinte. Mais ou menos lá no último bloco, a gente vai dizer, pode ligar agora para o 3307-3951-3307-3952. Você vai ligar e quando eu disser, eu vou ouvir ainda o telefone aí chamando. Quando eu disser alô, você vai dizer na OCA. E aí você vai ganhar, viu? Aí você vem buscar a tarde, ontem os ganhadores do restaurante do Prime Angus ganharam aí, vieram buscar aí no Prime Angus, ontem, um almoço com valor de R$ 200,00. E hoje é no Na OCA, valendo R$ 150,00. Agora você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos relembrar um pouquinho como é que foi a trajetória da Auxiliadora Castro. A Auxiliadora Castro mandou uma mensagem para o nosso WhatsApp 991537959, 991537959. Não vai ser possível ainda, a Auxiliadora está se arrumando ainda para a gente mostrar para você aí a história da Auxiliadora Castro. A Auxiliadora Castro é a mulher que nós escolhemos para achar o seu par, achar a pessoa ideal na sua vida. Muitos pretendentes para a Auxiliadora Castro, a gente apresentou a Auxiliadora Castro na segunda-feira, muitos pretendentes. Ela já foi lá no Dona Bonita, conseguiu se arrumar lá no Dona Bonita, foi lá no Espaço da Beleza, é isso, diretor, o local onde ela arrumou a roupa dela, onde ela conseguiu lá o look dela? Eu acho que é Espaço da Beleza, não é isso, com a Fran? Ela foi lá com a Fran e aí conseguiu ficar toda bonitona, deu um jeito no visual ali, ficou linda e agora tem um monte de pretendentes atrás da Auxiliadora Castro, tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar para você como é que foi, como é que foi aí essa arrumação dela, né? Como é que foi esse capricho no visual dela, daqui a pouco a gente vai mostrar para você e contar um pouco mais da história da Auxiliadora Castro. São 11 horas e 30 minutos, a gente volta a falar da Semana Santa, sexta-feira, é dia de se comer carne branca, é dia de se comer peixe. Carne branca não, porque não pode comer o frango, hein? Só comer o peixe e o Walter Frota vai trazer mais informações para a gente, outras informações sobre esse dia tão especial, né, Walter? É isso mesmo, Márcia Lasmaic, o nosso repórter especial, o Fred Rocha, ele está lá no bairro do Parque 10, né? Está no bairro do Parque 10, prontinho ali no CSU, está aí em uma das feiras da CEPRÓ, que vai falar aí das novidades e peixe barato lá para a gente. Pois é, Walter Frota, muito bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando mais uma edição do programa agora. Exatamente, eu estou aqui no CSU do Parque 10, na zona centro-sul de Manaus, acompanhando aqui a feira da CEPRÓ, Secretaria de Produção Rural do Estado. Isso porque por aqui o pescado é mais barato, viu? Você que está aí pensando em comprar um pescado para a Semana Santa, comer na sexta-feira, pode vir em uma das feiras da CEPRÓ. Aqui no CSU do Parque 10 é uma opção, tem também no centro da Convivência da Família, na Cidade Nova e também no feirão da CEPRÓ, que fica na Antiga Espoagra. Eu já dei uma volta por aqui, vi o preço mais ou menos aqui do Pirarucu, do Tambaqui Mirim, do Tambaqui, da Matrinchã, tem também a Sardinha. E por aqui o preço do pescado é mais em conta, isso porque tem de vista que o pescado ficou 20% mais barato na feira da CEPRÓ em relação ao ano passado. Mas tem outro fator também que deixa o peixe mais barato, é que aqui são os produtores rurais, que eles têm a oportunidade de vender o peixe direto para o consumidor, deixando assim que o consumidor não pague o lucro, tanto do feirante comum e também do atravessador, que muitas vezes também acaba lucrando. Ou seja, por isso o pescado fica um pouquinho mais barato. Aí você que está ansioso em casa para saber quanto que está, tem que ficar ligado para o programa agora, que daqui a pouco nós vamos voltar daqui, mostrar, na verdade, conversar com os feirantes, na verdade com os produtores, e também com os clientes, e aí também mostrar esses preços para você, contar um pouco mais sobre essa feira aqui da CEPRÓ. Você que está ligado no programa agora, daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez. Eu volto com você, volta aí no estúdio. Esse é o nosso repórter especial aqui do Agora, o Fred Rocha, que estava lá no bairro do Parque 10, lá numa das feiras da CEPRÓ que acontece em Manaus, que está barateando o peixe de Semana Santa. É bom comer peixe, peixe barato, melhor ainda. Agora vamos conferir, agora são 11 horas e 34 minutos, tem dica da Márcia Lasmar para você. Eu sempre estou aqui falando de Makeup Hair, mas hoje eu não vou falar. Hoje eu vou comprovar. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sempre tive problema com queda de cabelo. Achava que era por causa da química que eu utilizo há muitos anos. Minha cabeleireira, ela me indicou em Makeup Hair. Eu amei o resultado. Hoje, além de parar a queda 100%, os meus cabelos estão com muito mais força, volume e brilho. E Makeup Hair funciona mesmo. Viu? E Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora. Hoje mesmo a tomar em Makeup Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo. Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Você que está aí do outro lado vai trocar de farmácia, mas não vai trocar de produto. Walter, é contigo. Bom, pelo menos na capital foram dois homicídios registrados. E daqui a pouco nós vamos ter mais detalhes sobre essa reportagem. Nós vamos voltar daqui a pouco, após o intervalo, com os detalhes dessa reportagem, esses dois homicídios que aconteceram muito tristes. Daqui a pouco, após o intervalo, aqui no programa da comunidade, o Agora. E aí E aí E aí E aí Obrigado.